Tudo que a gente mais quer é que uma criança fale, aumente diálogos, converse com a gente. No vídeo de hoje nós vamos pensar em como nós podemos incentivar comportamento verbal. É super angustiante quando a gente não consegue entender o que uma criança quer nos pedir, o que ela está sentindo, se aconteceu alguma coisa ruim com ela em algum lugar e a gente não consegue proteger ela do que está acontecendo. A fala é super importante para passar essas informações para a gente, terapeuta e para vocês pais. A ausência da fala, o atraso na fala também piora os níveis de gravidade do transtorno do espectro autista. Quanto melhor é a comunicação dessa criança, mais leve são os níveis do critério diagnóstico até chegar a um ponto que essa criança pode ter somente traços do espectro. Então nós temos que investir muito em estimular comportamento verbal. O vídeo de hoje é de como começar a ensinar uma criança a falar. Uma criança que é não verbal, passar a ser verbal, como que é essa virada, essa grande virada de chave? Nós começamos prestando atenção e dando função para todos os sons que essa criança emite. Qualquer balbucio, muitas vezes a criança com autismo emite sons, mas ela faz isso sozinha, só para se autoestimular, para ela própria. Às vezes ela fala palavrinhas ou trechos de filmes de maneira estereotipada, sem ter uma função de comunicação, de contar alguma coisa para você ou de pedir alguma coisa. Nós começamos valorizando esses sons e transformando esses sons em pedidos. Então, todas as vezes que uma criança soltar um som qualquer, nós vamos até ela e entender que ela pediu alguma coisa. E nós vamos levar com a gente alguma coisa legal. Por exemplo, um brinquedo que ela não tem acesso, um brinquedo que você restringe, por exemplo, massinha. A gente não dá massinha toda hora, faz uma sujeirada na casa. É um brinquedo que geralmente fica reservado para momentos especiais. Tem que ter uma coisa muito valiosa para a gente associar com a fala de uma criança. Então, todas as vezes que uma criança estiver soltando um som, eu vou até ela, vou parar tudo que eu estiver fazendo, vou até ela e vou falar, massinha, você está pedindo massinha. Entendi, vamos brincar. Aí, você brinca um pouquinho. Depois, você sai de perto, vai fazer outras coisas. A criança soltou um somzinho lá de novo. Você volta até ela. Ah, você pediu suco de uva. Aqui, um suco para você. Até ela começar a entender, opa, todas as vezes que eu solto isso daqui, vem alguma coisa muito legal do lado de fora. Então, ela vai aumentar de frequência. Você também pode provocar esses comportamentos. Então, você pode chegar perto dela com alguma coisa muito legal e falar para ela, você quer massinha? Então, pede massinha. E esperar ela emitir um som qualquer. Mesmo que não seja propriamente a palavra massinha, porque nós estamos começando os procedimentos. Ainda tem muitos passos e eu aprofundo muito isso nos cursos online. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que querem se aprofundar em comportamento verbal. Mas a dica é, tenta tirar um som. Se ela, quando ela soltar esse som, você dá imediatamente o que ela quer. E se você pediu duas vezes, massinha, pede massinha, e ela não soltou nenhum som, na terceira vez, pega o dedinho dela e faz ela apontar e diga, Ah, massinha! Entendi. Aqui está. É importante que você dê uma coisa legal para a criança imediatamente quando ela solta um som. Não adianta ela soltar um som lá no canto da sala e você, Ah, você quer massinha? Aí você vai lá no armário, pega a massinha, leva até ela, porque até você chegar, ela já fez várias outras coisas. E essas são as coisas que são associadas quando você der. É a última coisa que a gente fez. É o último comportamento que a gente emitiu que é associado quando a gente ganha alguma coisa. Então isso é importante. Você tem três segundos para entregar alguma coisa muito legal para a criança, para ela associar, que foi aquilo que ela fez, que fez ela ganhar. Com o tempo, essa criança de tanto a gente estimular, 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 soltar comportamentos verbais, a gente consegue tirar palavrinhas novas e modelar melhor esse som. É importante a gente reforçar também que a Fono é importante na equipe multidisciplinar para, junto com a terapeuta comportamental, junto com o ABBA, incentivar a comunicação das crianças. Eu vou fazer mais vídeos para vocês incentivarem a fala dos pequenos. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber quando os vídeos novos chegarem e não perder nada. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.